Parece que as garotas só querem os playboys com carro, família rica e etc. A parada é a seguinte, o que eu falo pra vocês, toda essa letra que eu mando pra vocês, tudo isso que eu falo em relação a ser um homem de alto valor, é a jornada de evolução, é a jornada de desenvolvimento masculino. Então, assim, a questão não é o que você faria pra pegar meninas dessa faixa etária que são gatas. A questão é a seguinte, a competição tá acirrada, brother. A competição tá acirrada. Olha só, para e pensa o seguinte. Para e pensa o seguinte. Você, a minha última namorada, eu falei sobre isso na live passada, se eu não me engano. A competição tá ficando acirrada e vocês têm que cair dentro, brother. Vocês têm que cair dentro. Não tem pra onde... Tá chegando, não. Chegou num ponto que não tem pra onde correr. Ou você se torna um homem de alto valor, ou você vai ficar com a sobra. Se é que vai sobrar alguma coisa. Porque pensa o seguinte. Você, Carlos, 19 anos. Beleza, você vai se interessar aí por garotas na faixa de 19, talvez 25 anos. Mas pensa o seguinte. A minha ex-namorada tinha 19 anos, quando a gente começou a namorar. Então, cara, você tá competindo comigo, tá ligado? Existem muitas garotas aí nessa faixa de 19, 21 anos que não vem problema em sair com um homem de 40 anos, bem conservado, que tem um estilo de vida mais jovem, digamos. Não é um tiozinho que anda de pullover de lã, tá ligado? Então, assim, pensa o seguinte. Você tá competindo comigo, brother. Se você não é um cara alto e bonitão, shapeado, como é que você vai competir comigo? É por isso que na... Eu acho que foi na live passada que eu falei isso com vocês. A competição tá ficando muito acirrada e vocês têm que cair dentro, brother. É claro que ter o gogó, ter o desenrolo, ter game, isso vai fazer uma puta diferença. Você saber chegar em uma mulher do jeito certo, de modo a você causar uma boa impressão, você saber mostrar o que você tem de melhor, tá ligado? Sem ficar naquela de se mostrando, falando que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. mas a parada é a seguinte, vocês têm que... Vocês têm que evoluir, cara. Vocês têm que evoluir. Não tá... Não tá fácil hoje em dia. Eu recebo mensagem no Instagram de garota novinha, velho. Garota nessa faixa 19, 20, 21. Então, você tá competindo comigo, brother. Aí, como é que você vai fazer? Se você não fizer o seu corre, não evoluir como homem? Não melhorar... Independente da beleza de cada um, enfim, não melhorar a sua aparência, não começar a levantar um ferro, não começar a fazer uma grana, entendeu? Aprender o inglês, se tornar fluente no inglês, começar a crescer aí na sua carreira, mas é isso, brother. Vocês têm que cair dentro do desenvolvimento pessoal. Não vai adiantar você... Você só ter um game forte, um game pesado, porque hoje em dia isso não é mais suficiente, tá ligado? Vocês têm que crescer como homens, vocês têm que evoluir como homens, vocês têm que aumentar o seu valor aos olhos dessas mulheres aí, porque senão, brother, elas vão deixar vocês de lado e vão cair em cima dos caras que são homens de alto valor, entendeu? Agora, assim, você fala desse lance, ah, as garotas só querem cara com carro, playboy, rico, etc. Brother, eu, quando eu tinha a sua idade, se bem que nessa época eu namorava, mas enfim, eu tinha, eu conhecia mulheres que não estavam nessa pegada de só querer, claro que tinha sim garotas interesseiras, tinha, sempre vai ter mulher interesseira, sempre vai ter mulher que quer o cara com padrão de vida alto, rico, que tem carro e tal, de um patamar financeiro mais alto, mas vão existir outras mulheres com as quais você tem chance e você vai se dar bem, só que, contanto que você pelo menos se destaque dos caras médios, tá ligado? Se você hoje é um cara médio, dificilmente você consegue uma garota legal assim, entendeu? Uma garota bonita e tal, dificilmente, então vocês têm que correr atrás, brother, vocês têm que se destacar, porque senão não vai ter como. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e como se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo, você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.